Abertura 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 É que o povo não se esqueça Muito alto o destino E a terra subiu à cabeça Deve-me ver paciência Nem diga-se a que me faz Pois foi novo de cordeira Até a burguesa cantar Ai, 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 ai Estar para o meu caminho Ai, 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 ai Estar para o meu caminho Ai, 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 ai São o povo não se esquece Ai, 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 ai Estar para o meu caminho Passei-me pelo caminho Tudo sem eu de pintar Fiz a leitura com carinho A mais tarde de acordar Então eu vou terminar Cássio deste é do anjinho Pois tem tudo a brincar A ver o efeito do vinho Ai, 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 ai Nós vamos no outro caminho Ai, 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 ai Estamos cheios do vinho Ai, 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 ai Nós vamos no outro caminho Ai, 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 ai Estamos cheios do vinho Ai, 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 ai Nós vamos no outro caminho Ai, 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 ai Estamos cheios do vinho Ai, 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 ai Nós vamos no outro caminho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nós vamos no outro caminho